A Mãe de Chine, a Goa Batalá 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 Sua mensagem de amor e de paz Branco A liberdade dos seus divãs É flecha certeira no peito redentor Rainha no chão de salvador Ó mãe, a dia do canoé Em cada criança, renova o seu poder Senhora, seu coro nos afaga Verso que o tempo não apaga Saudade Deixou-me a nossa referência nova Do infinito Ao meu finito Salve, mãe, estrela A luz sentinela Vem, amor, tudo a pedra Ó mãe, deixe-lhe Mas como vai lá Ao som do rompilé Na magia do mar O grande é Vestido de alagá O tigre canta, grande e alagá E agora, a mãe, estrela Lá do espetá O som do rompilé Lá do espetá, grande e alagá O som do rompilé Por um rompilé Confirmo, santo e ao A alegria do milé Caçador O tigre canta, grande e alagá O tigre canta, grande e alagá A força do rompilé É levando seu ori Ilumina o caminho Apaga, o tigre canta, grande e alagá A floresta E agora, a moçada Chegou a comunidade O tigre canta, grande e alagá Chegou o tigre, o tigre canta O tigre canta, grande e alagá Lá do espetá, grande e alagá No Kangerê, vestido de Alacá, hoje me canta, grande amor e chá A Mãe de Chê, a Goa Batalá, ao solo do pé, da magia do Ufá No Kangerê, vestido de Alacá, hoje me canta, grande amor e chá Hoje me canta, grande amor e chá Salve, salvo, salve, salve o porto da pedra, salve Mãe Estela É muita habilidade, meu povo